Preta, preta, pretinho. Chega mais que eu tenho um segredo pra te contar. Ninguém que importa de verdade tá no LinkedIn. Tá bom, eu fui longe demais. Porque eu passo o tempo inteiro no LinkedIn. E se você tá me vendo na rede social, quem sou eu pra dizer que você não importa? A gente se esforça pra parecer profissional inteligente. Pra ter aquele insight. Pra chamar atenção e fazer o nosso nome com aquele ou aquela CEO. Aquele qualquer si que valha. Só que amigo. Essa pessoa não tá no LinkedIn. Quem tá é o social media dela. Olha, nada contra produção de conteúdo pra lideranças usarem no LinkedIn. Mas a questão aqui não é apoiar a liderança na construção de uma coisa que ela não tem a menor obrigação de saber. Que é escrever bem e produzir conteúdo com regularidade. O grande dilema, que pra mim é uma questão ética, é assumir a personalidade dessas pessoas na rede social. Se o perfil da executiva, do executivo, é visto somente como mais um canal de comunicação da marca, a gente já consegue ter uma pista que aquela empresa gosta muito de falar, mas gosta pouco de ouvir. Então, social media, ghostwriter, que tá assistindo esse vídeo aqui. Dá um pouquinho pro cliente, dá? Fala pra ele passear por aqui, tomar um café, conhecer a audiência. Vai fazer bem pra todo mundo. Combinado? Então tá combinado. Combinado?